Olá, mais um vídeo para o canal Luz da Meia Noite, para o blog Luz da Meia Noite. Vou relatar algo que eu tenho observado nas últimas projeções. Eu tenho observado algo que já vem me chamando a atenção já há algum tempo. Pequenos seres que têm várias formas distintas. Eu percebi que em determinados locais, dependendo da pessoa, é uma quantidade muito grande. Estas larvas que vivem sugando energia física e o resto, energias que estão no ambiente. Então é algo curioso que me chamou a atenção, a presença desses diferentes seres minúsculos. Eu faço o seguinte, quando eu estou em casa, eu exteriorizo energia através desse chakra das mãos. Eu elevo as duas mãos e jogo energia no ambiente. Isso afasta eles. Então com o tempo, você fazendo isso, repetidas vezes, você afasta os assidiadores, que acabam minando pensamentos para que determinados chakras produzam um tipo de ectoprasma, que eles se alimentam daquilo ali, que eles suam aquele tipo de energia produzida por aquele chakra. Então você afasta estes sugadores, minisugadores, estas larvas, ou mais larvas estranhas, eles se acolpam às vezes dentro do chakra e acabam te desequilibrando energeticamente. Só que não é considerado assédio. Eles vão te desequilibrar, mas não é considerado assédio. É um ciclo natural da nossa existência. Eles existem, assim como seres microscópicos existem aqui no mundo físico, que devoram a nossa carne enquanto estamos em estado de decomposição. Então, estas larvas, o que eu percebi fora do corpo, que é muita, é muita coisa. Se você não fizer uma limpeza no seu quarto, se você não fizer uma limpeza, esses pontos, se você trabalhar, se você abrir seu chakra, não sei se você já está nesse nível, você percebe a presença de algumas consciências, aquelas fumaças negras, né? Ou então, de consciências mais evoluídas, mais sutis, que são aqueles riscos de luz, ou então aquela fumaça branca, aquela fumaça que fica ambiente, aquela imagem distorcida que você não consegue identificar. Então, é só um bate-papo aqui, falando um pouquinho de algo que me chamou a atenção fora do corpo. Valeu? Um grande abraço. Luz da meia-noite, espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples. Luz da meia-noite, espiritualismo e filosofia discutidos de uma forma bem simples.